Vamos lá, voltar à política aqui, aproveitar a presença do José Roberto Guso, que está com a gente comentando aqui. Guso, vamos lá, chega pelo menos por hora de falar do presidente Jair Bolsonaro, a gente já explorou bastante, né, esse tema na primeira intervenção, atual primeira intervenção aqui. Vamos fazer o seguinte, o repórter Afonso Marangoni traz pra gente os detalhes de mais um processo penal contra um ex, no caso aí o Michel Temer. Solta pra gente, Murilo. O ex-presidente Michel Temer se tornou réu na Justiça pela sexta vez. No processo, ele é acusado de integrar uma organização criminosa, juntamente com os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, que também se tornaram réus. O MDBista teria incentivado empresários da JIF a subornar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para que ele não fizesse acordo de delação premiada. Uma das provas que sustentam a acusação é o áudio gravado pelo empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março de 2017, quando Temer era presidente. Na ocasião, ele disse a frase, tem que manter isso, viu? Na fala, o Ministério Público entendeu que Temer sugeriu a manutenção de pagamentos de propina a Eduardo Cunha. Para o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal em Brasília, o processo se fez acompanhar de documentos que lhe conferem verossimilhança. A denúncia foi recebida por ele na última sexta-feira e a decisão foi divulgada nesta segunda. Em nota, a defesa de Michel Temer afirmou que ele nunca integrou uma organização criminosa, nem obstruiu a justiça. Segundo o advogado, essa acusação será desmascarada a seu tempo. Já a defesa de Eliseu Padilha afirmou que o ex-ministro vai se posicionar apenas nos autos. O advogado de Moreira Franco disse estar convicto de que ele será excluído da ação penal ou absolvido. Tá aí, Guso, tem a frase, citar uma frase do jornalista e escritor Ivan Lesk, que dizia que a cada 15 anos o brasileiro se esquece dos últimos 15 anos. Antes da gente se esquecer do Michel Temer, então o que devemos saber e o que você poderia nos falar a respeito dele e sobre esse caso específico relatado na reportagem do Afonso Marangoni? Olha, eu acho que se pode resumir isso de uma maneira bastante simples e eficiente. Olha, Edgar, eu não tenho a menor ideia do que se ele fez, o que ele não fez, se ele falou para... o que quer dizer que ele tem de manter isso, não. O jeito que acusava ele, que era aquele procurador, é um criminoso, a meu ver, que não sei porquê, não responde processo por acusação falsa. Então, em relação a esse caso específico, eu não sei. Agora, o Michel tem mais de 10 processos, alguma coisa assim, entende, né? E quem vai decidir se ele é culpado? Não é você, nem eu, nem a Paulinha, nem o Caio, ninguém. Quem vai decidir isso é a justiça. Então, ele tem aí o resto da vida para discutir isso. O que eu posso dizer, para resumir, como você disse, e para que não se esqueça as coisas a cada 15 minutos, né? Minutos agora. É o seguinte, Edgar, no fim do dia, você tem o que você merece, certo? Você colhe o que você plantou, bonitão. Aí é o seguinte, o Michel Temer, ele está há 40 anos numa vida de crime. Não estou dizendo que ele seja criminoso, pelo amor de Deus. Agora, ele vive no sistema político brasileiro, no sistema dos governos, que ele é criminoso, porra. Ele não era, até há pouco tempo, uma coisa punida. Agora é. Pegou ele ainda vivo. Ele deu um tremendo azar, mas um pouco não pegava. Agora, ele passou 40 anos vivendo em organização criminosa, embora ele diga que ele não faça parte. Mas o mundo político brasileiro é uma organização criminosa. Ponto final. Quem é que tem dúvida disso? É a mesma coisa que o Marcola, que o Fernandinho Pedramar, só que ali é crime violento, com morte, com tiro e tal. E esse é de roubar a gente e o povo todo, né? Você vê uma solução para isso, Guzzo? Tem algum jeito de resolver essa situação desse sistema corrupto da nossa política? Você pega aí o Temer, com várias acusações, já chegou a ser preso. Tem o Lula que está preso. Dilma Rousseff que saiu empichada. Collor também. Quer dizer, o passado recente aí, porque é recente, né? Pós-redemocratização. Claro. Nós temos todos os políticos. Aí a gente passa depois para ministros, para deputados. todos enrolados nesse grande elo aí de corrupção. Como é que a gente passa por isso? Eu acho que se fez um avanço, um avanço importante. Se você me perguntar como é que resolve isso, pô, eu sei lá como é que resolve. A maioria das coisas da vida eu não sei como é que é, certo, né? Eu não sei fazer um monte de coisa, não sei pilotar avião, não sei. Duzentas, a maioria das coisas eu não sei fazer. Isso eu também não sei como é que resolve o problema de corrupção no Brasil. O que eu acho que a gente pode dizer concretamente é que a partir da Operação Lava Jato, a partir, aliás, da aparição específica do Sérgio Moro e de uma situação específica da Justiça Federal do Paraná, a partir desse momento, quer dizer, uma coisa que também já vinha um pouco antes, já do Mensalão, passou a ser feita uma coisa que não houve em 500 anos de história do Brasil, que é a responsabilidade do cara que praticou alguma coisa. O Fefito estava aí comentando, pô, o rolo que tem um sujeito que perdeu a mulher no meio de uma tempestade e esse cara está com problema de justiça. Nenhum político tinha problema nenhum, porque eles eram considerados fora da lei. Quer dizer, você se foi pego numa tempestade lá com a sua mulher, com seus amigos, não porque o barco afunda, o Fefito, vamos pegar e você, ah, precisa punir esse cara e tal. Agora, se você é o político, não acontecia nada. Passou a acontecer. Tem um presidente da República preso, o cara já puxou mais de um ano de cana. Tem o Eduardo Cunha preso. Tem o Cabral preso. Tudo peixe grande, né? Tem o Palotti, que está em prisão da Ministra, ela está preso. Empresários bilionários, como o Emílio Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, meu filho, estão presos. Então, eu acho que começou a haver uma responsabilização, uma punição, e isso, certamente, eu acho, que vai tornar progressivamente mais difícil a corrupção e o roubo no governo e vai acabar limpando um pouco o nosso mundo político. Eu acho que hoje, já as pessoas, já certamente, estão tomando mais cuidado com o que eles fazem. Guso, sobre esse assunto de combate à corrupção, aí pegando o gancho na pergunta do Vini, a Lava Jato, além de ser um símbolo de limpeza, de combate à corrupção, é um símbolo de combate à impunidade. E ela deixou muito claro quais são os elementos jurídicos, os mecanismos jurídicos que servem à impunidade. Então, o que é fundamental? Primeiro, fim do foro privilegiado, manutenção da legislação em relação à delação premiada, prisão preventiva, essas mais alongadas, sem prazo, e, inclusive, prisão após julgamento de segunda instância. Isso aí é fundamental para o sucesso da Lava Jato. E, finalmente, mudar as regras de progressão de regime, que fazem com que esses caras que pegam penas gigantescas saiam muito cedo aí do cárcere a pretexto de bom comportamento, né? Pessoas que delinquiram a vida inteira e roubaram o povo brasileiro. Agora, falando sobre a notícia do Temer, Edgar, eu queria acrescentar um negócio. Ele foi indiciado por obstrução de justiça, mas também como líder de organização criminosa, Guso. Então, ele foi acusado de comandar um grupo criminoso. É aquilo que eu estava falando, ele passou a vida inteira dentro da organização criminosa. O pessoal sempre fala, né? Se tem juba de leão, tem cauda de leão e não é leão, mas, nesse caso, talvez tem focinho de rato, tem rabo de rato e não é rato, é difícil. Mas, enfim, qual que é o ponto? Se você pegar o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, já que o senhor, já que você falou nele, ele estipula o fim da progressão de regime para líderes de organizações criminosas. Genial! Agora, por que será que esse pacote anticrime do Moro está tomando chá de cadeira de 90 dias num grupo de trabalho organizado pelo senhor Rodrigo Maia, que é genro do Moreira Franco, que é braço direito do Temer, que tem focinho de rato, rabo de rato, mas ainda não é rato, segundo a justiça brasileira. Fica aí o questionamento para o ouvinte. Me permite avançar aqui um pouco, mas pelo mesmo motivo, respondendo ao Caio, que essa galera toda aí, gente fina, elegante, sincera do Congresso, quer mudar o COAF para o Ministério da Economia, né? Quer tirar do Moro, né? Não, veja bem, é você... Os caras que estão no Congresso, são os caras que escrevem as leis, eles escrevem essas leis em seu benefício, não é? Se nós aqui, se nós sete, nós seis, fizéssemos um Congresso, a gente tenderia a aprovar coisas que a gente gostasse, né? Agora, pô, é claro que os caras são contra isso tudo que você falou, Caio. São contra a progressão da pena para ladrão do erário. Como é que eles vão ser a favor? Eles só votarão, eu acho que acabarão votando esse pacote do Sérgio Moro por puro medo da pressão da opinião pública. Da opinião pública, né? A única coisa que pode mexer, porque, Edgar, o cara não quer, ele é contra agravar as penas para crime de corrupção. Ele é contra. Sabe por que ele é contra? Porque ele é ladrão, cara. Advogando em causa própria, Issa. Advogando em causa própria. Ô, Guzô, a gente tem que fazer um... A gente é multamente própria.